Olá Insiders, bom dia! Todos ansiosos para o lançamento do foguete? Hoje o canal fez uma nova experiência, deu super certo e a gente anunciou oficialmente que a gente sempre vai ter live streams no canal inicialmente todos os dias que houverem atualizações programadas nos servidores do jogo. Nós estaremos online meia hora antes de cada atualização que vier a acontecer e quando o patch for liberado quem acompanha a live vai saber de todos os detalhes explicados em primeira mão. Hoje às 5 da manhã eu fiz a primeira delas e a gente teve mais de 800 pessoas acompanhando, incluindo muitos de Portugal que seguem o canal, então eu já mando um oi para o pessoal de Portugal e bem-vindos ao canal. Então se algum dia você estiver acordado quando acontecer uma atualização, vem para o canal que a gente vai estar ao vivo comentando tudo. Bom, agora para o assunto principal. Atualização realizada, servidores ainda offline e o patch teve 942 MB para PC e as principais mudanças foram. Bom, o modo batalha final, que foi comentado nos nossos vídeos há um tempo atrás, foi disponibilizado e nesse modo como a gente comentou as kills não definem a vitória. Ele tem 3 círculos de tempestade e o círculo 3 não diminui. No último círculo uma contagem regressiva se inicia e no final desse tempo quem tiver mais jogadores no time vence. E se as duas equipes tiverem com números iguais de jogadores, as duas vencem. Surgiu também o modo chamado No Limite. Ele pode ser jogado em duplas ou em solo se não for preenchido o time, mas logicamente você vai enfrentar duplas. Nesse modo você tem um limite na quantidade de recursos e munições que você carrega. E o objetivo desse modo é criar um jeito para que quem tem um estilo mais simples de jogo possa vencer também. Eu vejo esse modo como uma boa chance para quem não tem um teclado mouse com macro ou para quem tem dificuldades na construção de estruturas. Nele você carrega no máximo 30 madeiras, 20 pedras e 20 metais. Com limite na quantidade de munições também, e esses limites estão aqui na tela. Ou seja, você tem material suficiente para construir uma parede e uma rampa no caso de uma defesa rápida. Nada de batalha de construções nesse modo. A bazooka foi nerfada novamente, não em potência, mas em tempo de carregamento, classificada por raridade. Ou seja, bazookas lendárias carregam mais rápido do que as raras. O tempo mínimo de carregamento é de 2,5 segundos e o mais lento é 2,8 segundos, quase 3. Eu acho que essa foi uma boa modificação, porque assim não acontece mais aquela situação em que alguém fica te atacando de bazooka no chão enquanto você só tem uma 12 ou uma AR. Então eu acho bem justa essa modificação. Outra modificação foi que as estruturas construídas pelos inimigos não são mais destacadas pela mira térmica e agora as fogueiras são destacadas pela mira térmica. Houveram algumas correções de desempenho no Switch e no áudio também houveram melhorias em todos os consoles. O som da música Defili voltou, muitas pessoas estavam reclamando que ela estava sem som e agora está tudo certo. Uma correção muito legal, o som de abertura dos airdrops foi corrigido e agora não parece mais que eles caíram do seu lado quando eles caíram longe e nem que foram abertos perto de você se eles estão longe. Ou seja, isso é muito bom porque confundia muito. Para quem joga no Xbox e sempre pedia, agora foi inserida a opção de estatística de debug de rede. Ou seja, quem pedia, agora tem. Foram corrigidos os travamentos que aconteciam depois de comprar itens na loja. Agora não acontecem mais. E quando você edita o estilo de alguma skin sua no inventário, essa última versão editada aparece na pré-visualização. E por fim o modo salve o mundo. Foram corrigidos erros nas missões e sistemas. Um erro que bloqueava o progresso de certas missões foi corrigido. E o novo construtor demolicionista ficará disponível no dia 20, quarta-feira, às 21h. Bom, as atualizações foram bem breves dessa vez. Eu imagino que por conta da atualização do foguete e tudo mais. Sempre depois dessas atualizações surgem muitas novidades e hoje com certeza o dia todo vai ser cheio delas. Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. E não se esqueça também que a gente vai estar fazendo lives sempre que acontecerem atualizações no servidor. Então a gente vai ter a data programada e vocês vão poder conferir aqui no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.